Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão hein? Eu sou o Cristiano, esse aqui é o canal do Anônimo E esse quadro que sai domingo, meio dia, todo domingo, qual que é? É o Jovem Tranquilão moleque Nós da geração Y aí descobrimos a fonte da juventude eterna hein mano? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, olha a vinheta aí, deixa o seu like Clica no botãozinho vermelho embaixo que diz inscrever-se se você não for inscrito ainda Seja bem-vindo mano, e vamos lá pro vídeo Como dizia aquela musiquinha do Chaves né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá É isso aí moleque, então quer dizer que a juventude ela é um estado de espírito né? E isso vem até, essa busca da juventude eterna vem lá do tempo antigo, do tempo pagão né? Do tempo dos gregos aí, tem muita coisa daquela época lá que ainda hoje ecoa e transforma, influencia o nosso imaginário né? De homens e mulheres e crianças do século 21 né? Depois de Cristo, de cristãos que somos aí, cidadão judaico, cristão ocidental né? Que é o mais fora do mundo né? Mas é muito bom velho, é muito bom essa civilização que foi construída Nos últimos anos tá meio, galera, tá mudando os valores, mas ainda continua sendo boa né? Então, os gregos, os romanos, essa galera da antiguidade, eles tinham essa ideia de encontrar a fonte da juventude né? Até os piratas também, lá pelo século 18 mais ou menos, estavam em busca da fonte da juventude eterna Será que eles encontraram, será que não? Eu não sei se eles encontraram lá na época Mas hoje eu tenho a plena convicção de que nós conseguimos achar essa tal fonte aí cara Essa fonte de juventude, de saúde né? De energia, estado de espírito eterno Que você pode estar eternamente vivendo de uma maneira jovem assim Sem sentir aqueles efeitos pesados do envelhecimento né? E digo mais, cada vez estamos vivendo mais, vivendo melhor Com a qualidade de vida exponencialmente melhor né? Então porra, achamos a fonte da juventude A fonte da juventude é simplesmente você conseguir manter-se a maior parte da sua vida A maior parte do tempo possível Vivendo uma vida legal Eu sempre falo aqui, a vida da hora né? Esse conceito Mas a ideia é muito mais centrada naquela história do trabalho né? Mesmo até o trabalho né moleque Inclusive o trabalho Se você de repente é uma pessoa disciplinada financeiramente, minimalista Se você hoje tem 18 anos Quando você chegar na minha idade aí com seus 30, 32 anos Muito provavelmente você não precisa mais trabalhar Se você for trabalhar é por gosto, por propósito né? Eu que já não segui esse caminho Já me perdi aí pelo mundo do consumismo né? Dessas coisas todas Dos financiamentos, dos juros Então eu me caguei em tudo aí Eu me fudi, essa que é a verdade né? Mas ainda assim Se você chegar aí nos 30, 40 Isso aqui é a beleza da coisa Não importa quantos anos você tem A qualquer momento você pode virar essa chavinha na sua vida Porque assim, se por um lado a pessoa disciplinada Ela trabalhou dos 18 aos 30 De maneira com afinco, com talento Tudo deu certo na vida dela E hoje ela tem uma quantidade de dinheiro E patrimônio e ativos Que ela pode simplesmente não trabalhar mais Nunca mais na vida dela E viver uma vida da hora assim Viajando tá ligado? Fazendo essas coisas Esse cara conquistou isso Ele é independente financeiramente Ok Mas nem todo mundo precisa disso Esse que é o ponto Se você arruma que nem eu por exemplo Eu não tenho dinheiro Não tenho ativo Não tenho nada Pelo contrário Tem um monte de dívida aí Tô com o nome sujo Que eu não pago minhas dívidas Faz uns 3 anos já Porque eu me liguei da escravidão Que eu estava vivendo E quis ser livre né? E aí eu olhei as nossas leis Enfim Fala muito disso no canal moleque E o que que acontece? Em qualquer momento na sua vida Você pode virar a chavinha da responsabilidade E migrá-la para a chavinha do propósito Do sentido da sua vida né? E é isso que é a fonte da juventude eterna É claro que não é tão bom Quanto aquele cara Que simplesmente não precisa trabalhar mais Ele pode ganhar dinheiro ali E viver uma vida até boa Confortavelmente boa né? Sem trabalhar Mas por outro lado Se você arranja um trabalho Que você goste Aí a diferença entre ser independente Financeiramente ou não É apenas um detalhe Mesmo porque Muitos desses caras Que são financeiramente dependentes Se eles continuam trabalhando né? Então Porra É quase a mesma coisa A diferença é que você Consegue aplicar isso A qualquer momento na sua vida Qualquer hora Você hoje pode ter 60 anos Você pode largar seu emprego E trabalhar com uma coisa Que você gosta Entendeu? Claro Partindo do pressuposto Que você Não gosta do seu emprego né? Porque as vezes Talvez você até já viva essa vida né? Talvez esse seja o ponto Como eu Eu fui Esse ano aqui de 2019 Foi um ano de muita transformação Assim De muitas ideias Muito conhecimento Muita experimentação né? Quem acompanha aqui no canal Vê aí Quanta coisa eu já acreditei Esse ano Já mudei né? Isso é característica minha Essa mudança de direção Mas a essência Eu diria que continua a mesma né? E eu hoje vejo que Pô Tá num ponto que tá bacana Tá legal né? Tô trabalhando aí Com propósito Remotamente né? Sem precisar Me deslocar Essas coisas todas Que já tornam o trabalho Muito mais agradável Tô trabalhando com uma coisa Que eu gosto E eu tenho facilidade Então o trabalho Se torna muito menos Sacrificante né? E tem aprendizado envolvido Tem tudo mais Porque por exemplo Se eu fosse trabalhar Com uma coisa Trabalhos manuais por exemplo Eu não tenho habilidade manual Nenhuma velho Então qualquer coisa Que eu vou fazer manualmente Eu fico suado Fico cansado E o trabalho fica mal feito Porque não é uma coisa Que eu tenho aptidão Até fisicamente né? Eu sou um sujeito aí De dois metros de altura Então pra mim é complicado É complicado Mexer com esses bagulhos Manual aí Somente coisa muito detalhista Pequena e tal Eu até experimentei também Inclusive esses anos aí Tem sido de experimentação De todas essas coisas E eu vejo que porra Quando é uma coisa intelectual Por exemplo Trabalho com programação Porra É muito mais fácil Pra mim fazer Resolver os problemas Da programação Inclusive aprender Coisas novas de programação Então por isso Que é uma coisa Que eu gosto Tá ligado? Então por isso Que eu falo Que hoje eu estou Trabalhando com propósito E é muito parecido Com independência financeira É muito parecido né? A única diferença É que porra Eu simplesmente Se eu enjoar amanhã Ou depois do meu trabalho Eu tomo no cu Porque eu vou precisar Continuar trabalhando Ou vou ter que mudar De emprego Uma coisa assim Mas Como a própria vida A própria vida Não é eterna Esse que é o ponto Que a gente A vida material A gente como cristão Eu sou católico Cristão católico Eu acredito que Eu acredito que porra Tem uma vida Depois dessa sim Mas eu estou falando Dessa vida aqui Essa própria vida física Que a gente tem Não é eterna né? Então Não tem problema Das coisas não serem eternas Eu não tenho essa Tranquilidade De que eu posso acordar Qualquer dia da minha vida Em qualquer ano E estar com tudo garantido Já Porque isso nunca vai ser real né? Não importa Se você tiver 10 milhões no banco Você pode a qualquer momento Morrer Pode vir um governo E confiscar o seu dinheiro Desvalorizar o seu dinheiro Através de inflação né? Tem muitas coisas Que podem acontecer Então Eu acho que Tá bom Assim Claro Podia ser melhor Podia Mas eu acho que Eu estou Vamos dizer assim 70% Da minha vida Dos sonhos Saca? Tem mais 30% Que podia ser melhor Mas também Compensação Tem 70% Pra baixo Que podia ser pior Então tá bom Mano Tá legal Tá ligado Não precisa muita coisa né? Então Eu acredito Piamente nisso Que o segredo Da juventude eterna É o trabalho Com propósito O trabalho Com sentido O trabalho Que você tem A facilidade de fazer E isso você descobre Com conhecimento pessoal né? Você tem que ter Autoconhecimento disso Você precisa Investigar a fundo Seus gostos Experimentar diferentes coisas Pra você Descobrir o que você gosta né? Porque as vezes Você faz uma coisa Que você acha que você gosta Isso é muito louco né? Mas depois você experimenta Uma outra coisa E você vê que aquilo lá É mais legal pra você Então as vezes De repente Porque isso é muito louco É a expansão velho Expansão da mente Expansão das possibilidades Claro que você não pode Expandir muito também Senão você fica Eternamente insatisfeito Mas expandir Até o ponto Que você fique De fato satisfeito E aí depois de um tempo Que você enjoar disso Você expande mais um pouquinho É aquele conceito Indo na contramão Daquela história De sair da zona de conforto Não É aquele conceito Moleque Expandir lentamente E sustentavelmente A sua zona de conforto Para que mesmo evoluindo Você esteja confortável Você nunca abandone O conforto na sua vida Saca? Conforto não no sentido De conforto material Mas conforto no sentido Da satisfação Da felicidade E isso é a juventude eterna A juventude eterna É você conseguir Ter uma vida boa Uma vida bacana Velho Uma vida da hora Uma vida que todo dia Você acorda de manhã Com... Talvez você não esteja Empolgado Você não esteja com tesão Mas pelo menos Você também não vai estar Desanimado Você pode até estar Desanimado também Mas aí que está Se você estiver desanimado Que você tenha A possibilidade De ficar deitado No dia que você está desanimado Você não tem a obrigação De sair da sua cama E encarar o que te desanima Por exemplo No meu caso Trânsito Talvez se você trabalha Numa profissão Que você odeia O próprio trabalho Então é isso Que a gente tem que quebrar A gente tem que A gente conseguiu Chegar num ponto De produtividade Material Até filosófico Também Com essas filosofias De minimalismo Essas coisas Que vão contra O consumismo Essa ideia De ter muitos bens Muitas coisas A gente chega num ponto Onde a gente consegue Aplicar Essa juventude eterna E tirar da vida Aquela ideia Da idade adulta Porque a gente tem Nesses ages Que eu vou falar Um pouco mais sobre isso No próximo vídeo Mas você tem a infância Que é uma época Que você tem Muita liberdade Muita saúde Muito tempo livre Muita disposição Depois Essa fase É a melhor fase Da vida Quando eu falo De espelhamento De juventude eterna Não estou falando Nem de ser um jovem Para sempre Muito menos Um adolescente Para sempre Mas ser uma criança Para sempre Porque a criança Ela tem todos os recursos Ela tem A saúde Ela tem Aquele brilho No olho Saca De fazer as coisas Como ela tem Um mundo inteiro Para descobrir Ainda Cada descoberta Da criança É uma beleza Parece que ele descobriu Um mundo novo Tá ligado Então a ideia é essa Manter essa inocência Essa pureza Junto com todas Essas coisas boas Da criança Da própria saúde Da falta de obrigação Também Que a partir dos sete anos Já começa A decair a vida A vida da pessoa Começa a decair A partir do momento Que ela entra na escola Tá ligado A partir dali Vai ficando ruim E até morrer Nunca melhora Tem a infância Depois você tem A adolescência A adolescência Eu acho que é a pior fase Da vida Porque você fisicamente Está com hormônios Que te prejudicam demais Ali a sua Eu lembro Quando eu era adolescente Nossa Cada dia Era um desafio Era muito ruim Ser adolescente Aquela coisa Da transformação Ela gera Hormônios físicos No seu corpo Que você fica Se sentindo mal Assim Você está Sempre para baixo Sempre meio down Por mais que você tenha Energia também Que nem uma criança Você tem pouca obrigação Mas você já começa A ter obrigação Às vezes você começa A ter que ir para uma escola Aliás Você tem que ir para uma escola Senão seus pais são presos Se eles resistirem A prisão Eles são mortos E você é obrigado A encarar aquelas matérias Encarar aquelas pessoas Estar vivendo Naquele Compromisso ali Nada é pior Do que isso Aliás A pior parte disso É você ter aquela obrigação E ali já começa A decair sua vida Juventude Juventude É uma fase Que eu falo De expandir a juventude Até o final da vida Mas na verdade É a infância Vamos dizer assim É retornar aos valores Da infância Mas a juventude É o último momento Na vida Em que você ainda tem tempo Exponenciar Exponenciar Tornar Exponencial O seu desenvolvimento Como pessoa Como trabalhador Financeiramente Tudo mais Que foi o caminho Que eu acabei seguindo Eu não me arrependo Mas se fosse hoje Eu faria diferente Faria melhor Porque você tem esse lado Que aí as obrigações Elas começam a se intensificar muito Com trabalho Com faculdade Ao mesmo tempo Você não tem tempo para nada Seu rolê Às vezes Para ir para o bar Beber Aí começa Depois vem a idade adulta Com família Com filho Com trabalho Você só tem que trabalhar 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 E aí nos nossos tempos Trabalhar e se qualificar Trabalhar e se qualificar Eternamente E aí depois Quando você já está velho Você se livra da obrigação Do trabalho Cada vez mais tarde Agora com a aposentadoria Lá na frente Você se livra da obrigação Do trabalho Mas aí você não tem mais energia Você passa a ter dinheiro E tempo Talvez E não tem mais energia Ou talvez você nem tenha dinheiro Nem energia Aí você só vai ter tempo Mas aí o seu tempo Você vai gastar na fila Do serviço público Que demora E vai ser foda Então eu acho que a gente Vai decaindo A gente começa na infância Uma época muito boa Depois vai ficando ruim Até que a gente morre Talvez Tenha um suspiro De melhor Ali na velhice Quando você se aposenta Se livra da obrigação Do trabalho Mas porra Eu não vou esperar Até minha velhice Eu prefiro manter Minha vida jamais aqui Então no próximo vídeo Eu vou falar Sobre esse conceito Das fases da vida E de como a gente vai expandir Ou melhor De como eu Procuro expandir Porque esse é um conceito Que terminei de formular Ele agora E estou expondo Então para a gente poder De fato Desfrutar dessa juventude Eterna Que a gente pode ter Nos nossos dias E o melhor de tudo É que só depende da gente Não é uma transformação Que depende de político Depende de convencimento De outra pessoa Não velho É só você É só você aí dentro de você Com a sua vida Seus desejos Autoconhecimento Inteligência emocional Você traz tudo isso para dentro Estoicismo Você enxerga que a alegria A coisa boa está dentro de você E aí você constrói Esse seu lado interno Totalmente resiliente Independente do que esteja fora de você Você estará feliz Estará bem E aí mano É só viver a vida É viver a vida Expandir sua zona de conforto Pouquinhas E construir uma vida da hora Beleza? Então Taça com seu joinha aí Seja bem-vindo Se for novo no canal Clica no botão inscrever-se Aqui toda segunda, quarta e sexta Tem vídeo aí também Todos relacionados Porque é toda essa filosofia De fazer uma vida da hora E no domingo Tem esse quadro aqui Do jovem tranquilão Moleque O jovem tranquilão Sou o cristiano Eu sou o jovem tranquilão Um quadro dentro do canal do Anônimo Onde a gente vai debater essas coisas Sempre do ponto de vista De ter uma vida da hora A gente tem que ter uma vida da hora Independente do que a sociedade Pensa da gente Dessas coisas aí A gente tem que focar na gente E viver uma vida gostosa Uma vida boa Prazerosa Que vale a pena Para você levantar Cada dia da sua cama Beleza? Então Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo